Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternamor Vamos reviver uma partida entre Santa Cruz e Bahia na Fonte Nova O Santa Cruz venceu esse jogo por 1 a 0, gol de grafite Que deu a oportunidade do Santa Cruz ir à final do campeonato da Copa do Nordeste em 2016 Para enfrentar o Campinense onde ele sagrou-se campeão da Copa do Nordeste Vamos acompanhar a partida Mas antes pessoal, peço para quem não foi inscrito ainda no canal Que se inscreva para você estar sempre por dentro aqui das notícias do Santa Cruz E reviver algumas partidas importantes do nosso Santa Cruz O Bahia era o único time invicto na Copa do Nordeste O melhor ataque, a melhor defesa, a defesa que menos levou gol A melhor campanha da competição Nada disso assustou o Santa Cruz Que até ontem não havia vencido o Bahia este ano Em três jogos o time pernambucano perdeu dois e empatou um Mas em uma falha individual deu o Santinha a vaga na grande final O jogo na Arena Fonte Nova foi marcado por muitas expulsões, polêmica A reportagem é de Sérgio Pinheiro Torcida pequena mas abençoada Um reforço de peso veio do Recife para apoiar o Santa em Salvador Jesus Tricolor, o filho do Todo-Poderoso, versão boleira Esse é o time mais abençoado nesse campeonato A gente vem de uma sequência aí de Série B para Série A É mais do que justo que o Santa Cruz também seja vitorioso Nas outras competições que disputam como Copa do Brasil e Copa do Nordeste Palavras proféticas essas De nada adiantou a torcida do Bahia rezar Pedir aos céus Por favor, senhor Empurrar o time O gol do Santa parecia protegido pelas forças lá de cima Não passava nada pelo goleiro O Thiago Cardoso Nas duas chances mais perigosas do primeiro tempo Ele pegou as cabeçadas de Thiago Ribeiro e Edgar Júnior Criou muitas chances A bola passou muitas vezes ali na frente do gol do Santa Cruz Tivemos muitas ocasiões para fazer o gol Mas a bola não entrou A bola foi bem mais generosa com o adversário O zagueiro Robson falhou Vacilou na frente do Grafite E Grafite não vacilou na frente do gol Na única chance do time pernambucano Santa Cruz 1 a 0 Tem que estar preparado sempre, né? Graças a Deus eu fui feliz ali Fiz o gol que não está nos dando a vitória parcial Para o Bahia avançar a final Não era preciso um milagre Bastava um golzinho Mas nem o artilheiro Hernani Estava numa tarde iluminada A partir daí Pouco jogo e muita confusão O estopim foi este cartão amarelo para Grafite Os jogadores do Bahia Alegaram que era o segundo dele Portanto, Grafite tinha que ser expulso A bronca foi motivada por um erro de informação Ainda no primeiro tempo O sistema de som da Fonte Nova Anunciou um cartão para o atacante do Santa Cartão que ele não levou Estava difícil falar de outra coisa que não fosse cartão vermelho Foram mais três expulsões Robson Moisés pelo lado baiano E João Paulo pelo lado pernambucano Bahia, Santa Cruz e Arena Fute Nova Essa combinação é sinal de sofrimento para os tricolores baianos Desde o ano passado Série B 2015 Lembra? O Bahia perdeu de virada por 2 a 1 Caiu na tabela e se complicou O Santa foi para a Série A O Bahia não Dessa vez o Santa se classificou O Bahia ficou pelo caminho Foi eliminado Frustrado, né? Frustrado pela derrota Acho que realmente perdemos no momento que não poderíamos perder Era jogo decisivo Bem que o filho do Todo Poderoso avisou Quando ele está entre nós Não costuma dar viagem perdida Sempre que eu venho aqui Eu só levo a vitória para o Recife Eu nunca vim aqui para perder O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste Entre Santa Cruz e Campinense Será no dia 27 de abril No estádio do Arruda, no Recife O jogo para levantar a taça de campeão É no dia 1º de maio No estádio Amigão, em Campina Grande O jogo para o que me encargar O jogo para o Az Inside O jogo para o东 susceptible O jogo para o inglês O jogo para o Sadio E o jogo para o país É no dia 1º de maio O jogo para o inglês O jogo para o Brasil